Só que se eu vim junto também com o volante do Igor, ele vai me raspar, vai botar a guarda. Eu não posso deixar ele botar essa perna aqui, essa perna não pode botar. Então o que eu tenho que fazer? Eu, Leandro, ah professor, mas eu não gosto de mudar a cabeça, tranquilo, mas eu gosto. Posso a cabeça, já vou vir pro Igor, essa mão vai vir aqui, aqui em cima da bunda do Igor, bem aqui em cima da faixa, segundo e meio das costas. O Igor não vai querer empurrar, normal. Só que ainda tá a grande jogada, o pessoal acha que esse lado tá aberto aqui, tem que passar por aqui, não é por aqui, tem que passar por aqui, por esse lado. Você vai confundir a pessoa, eu fingo que eu vou passar pra cá, o Igor vai jogar todo o corteiro pra cá pra não deixar passar, eu tiro a perna e jogo pra cá, porra. Aí que tá a grande jogada também, a gente não pode vir aqui abraçando os nossos livros aqui atrás, ó. Porque se eu der esse espaço pro Igor, ele vai virar de frente, ele vai recorrer a guarda. Toda vez que eu passo pra esse lado, tem que pegar aqui, ó.